Fala comigo na lista dos salves, mano, que essa é uma parte muito interessante, muito esperada pela nossa galera aí, ó E você sabe que é tudo assim, ó, abriu, a gente leu e sabe que o bagulho já anima o baile Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar das rimas muito bom é o Games Clash Royale Quem joga Clash Royale sabe, eu também jogo e às vezes é bom pra diversão pela brincadeira Por isso que agora eu vou dar um salve para Thaís Ferreira, foi a quarta comentar, tá merecendo, não dizando Logo depois dela, um salve no vídeo é para o Daniel Fernando, meu camarada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação, até a próxima E aí 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 Oh, 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 oh É, há quando eu tô uma criança, tu sabe que eu tô um solo brasileiro Hoje meu mano tu pega minha ira, eu troço a rebota, tá? Volta o flash todo inteiro Hoje meu Timão rima, você já pega? Oh, gente, então já pega e diz cara Fala o dia mesmo, pega bombinha, a bomba vai na sua cara Da espantula, isso é do problema Die, 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 die Isso que é o engraçado meu mano, percebendo essa trajetória Você é órfão? Passou a vida inteira seus pais Agora na batalha vai ficar sem a vitória Eu tô rindo pra dentro da base, meu padrão Você tá ligado, rima é improvisada Dispo de flow, sou de quizão Quando ela faz, ninguém tem de nada Sabe por que a gente não vai perder? É porque no final a rima é sempre em brasa Se você toma uma surra na batalha Sabe que a surra é dobrada em casa Tá ligado? Tá ligado? Seu bolzinho vem lá com a mamãe Por isso não deixa o parafóis O freestyle já se foi ensinado Eu te ensinei a dar surra desses dois Você tá ligado que o freestyle agora não acompanha Ela falou que é a surra em casa Vai levar uma surra de banha Ei, você tá ligado que você não passa de um batilão Revolta do orfanato, mosca do tiquitita Mexe, mexe com as mãos Vai de uma jefa, de um pé que a seca no pagode O pagodinho, o sapatinho Aí Johnny, vai se fuder sozinho Sabe que eu sou cristalheiro Sabe que eu vim do Rio de Janeiro Quem tem resistência é chuveiro E pelo seu cheiro é uma coisa que não vi o dia inteiro Aê, você tá ligado meu parceiro, eu tô pra briga É porque o chuveiro é potente, Alex tá que liga Alex vai ligar, vai tomar no quentes com essa tela mais tardar Alex vai ligar, não funcionou porque eu atalho, não tem celular E o notebook, vende o cabelinho com a mão no meu celular É, eu nunca sei rolar, jim, jim, bom Pode ligar a cobrar o rap bom E você tá ligado, eu, raro Aqui, meu colega Tô cobando, tá fedendo tanto que ele mesmo tá espirrando Você sabe que eu sou o trem Vai ligar o meu pistário Como se você nem tem Aê, aí é sujeito, gira o trem Pentei Ó, que legal, ele peitou Só tava falando merda Eu pensei, essa porra nem a boca, é o cu Agora que você peitou, só me confirmou Tá tranquilo, né, parece um sapo que cebo No Instagram, perereca Mas também vai tomar no cu Cê vê, deixa lá E vê se não é lá, vai correr de du Aaaaaah Cê arroba E não é ouvir uma camemorroida Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Cê tá provando Ai, neguinho, tá provando Já tô ligado que o brinquedo tá te dourando Aaaaaah 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 Emicineu, meu nome não é 90 Eu não disse que eu ia te dar um abraço Até porque ce sabe que eu tô dormindo dando espaço E você sabe que eu sou consciente Cê sinto um 90 Qual foi emicineu, cê tá carente? Aaaaaah Eu tô carente Quando eu tô na batalha, eu quebro o quadro Do seu estente Até porque, mano, você tá mandando mal E a carência, quem curou foi essa roda cultural Aaaaaah É a roda cultural Só por rimar na bola Você que é um animal Toma endorfina Mete o especial E você tá vai curar Essa derrota no hospital Aaaaaah O hospital eu vou tá bem Porque vai ter a medicina A rima vai além Ele falou pra mim Que eu vou tomar endorfina Manda do mal Você tá doidão de cloroquina Aaaaaah 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 Zero cloroquina Antibiótico, meu aliado Até porque ce sabe que eu sempre domino espaço Cê toma o espaço Pê, 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 só tá braço Eu não tomo cloroquina Eu não fecho com o Bolsonaro Já falaram disso Assunto batido O Buri respondeu E foi muito compromisso Cê não vai ganhar a batalha Com apelação Nem Lula, nem Bolsonaro O rap tá no coração Aaaaaah 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 Tá se achando pico O cara não tem 15kg Então se bater um 20 Certeza cê não pico Aaaaaah E aquele FG Você passa de mandar improvisado Você é bem acelerada Só que você é toda emocionada Um a sair com você Agora vai derralo Que eu acabo no bagulho agora Sabe que cê tava com a mão No bagulho Eu acabo no bagulho Eu acabo no bagulho Eu acabo no bagulho Cê tá ligando mano Cê tá falando muito por isso Que agora cê não vai perder Aaaaaah 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 Cê tá ligando mano Aqui agora eu vou ter quem mata Até porque mano Pode ter certeza aqui Agora eu tô voltando pra tirar Eu passo nesse E você vacinece O papo faz fome E você encerrar Aaaaaah 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 Meu mano, você é nerd, se for na dentada ou na rima, sabe ser verde Meu mano sabe que eu tô online, eu tenho 300 dentes e 600 punchlines Dente você tem, punchline mano, tem que ver que porém Meu parceiro, eu jogo sempre água prima, pode ter mais de mil dentes que eu tenho mais de mil rima Eu tô me movendo, e também tô fazendo frio Cris, você tá rindo de quê? Ou de rimando agora, atelheiro Se você quiser, eu quero Eu te amo, que rima é sem desmerecer Sabe que eu sempre vou dar rima que é boa, mano, eu não vou pra entender Se você pegou o meu irmão, eu acho que agora eu vou ser que desmerecer Na realidade você é filha pra caralho, nenhuma pessoa da minha família vai querer pegar você Tá ligado que o bagulho é louco, você tá ligado que é que não é rapaz É sério, cê sabe que o Thiago agora é aqui em Jás Ela tem que rodar pro meu gol, só que a pica do logô já não sabe mais Estranho esse compromisso Fala aí, Thiago, como você sabe disso? Aí, ó, aí, ó Ninguém da tua família quer pegar a devilzinha, ela é uma delícia, tô nessa gás O problema do cara feio é querer escolher demais Não, o cara feio escolhe demais Entendi qual que é do intuito Agora deu para perceber o porquê você sempre escolhe muito Entendeu? Você falou, pô, Chris MC Se você quiser, eu quero, então faz favor Queira sair daqui? Fó Eu vou sair no seu carro e depois a gente vai namorar É que você chega bem pesado nesse vídeo, você também é uma amiga pra improvisar Você falou que é picado, seu vó lá não sobe? Sério, rimando de ti, tenho dó Ô Thiago, você é muito fraquinho, duas são tonadas e já acabou o forró Foi, pro ouvido Foi, pro ouvido Foi, pro ouvido O Kukuri rima aqui, Barbito rima um décimo Tá na final? Pode crer essa resposta Tá na final? Pode crer essa resposta Mas você não chega tão longe sem o krauki Bernard tensas costas Ah ah ah, o Quora rima replies Ah caraluesta Eu vou falar em 3 2 1 Nossa rima do krauk Que rima previsível Que é falar da pessoa que eu colo Esse é o nível Que se envolviam, puta que pariu Fico o dia inteiro no Insta Deixa eu ver aqui quem o Basque seguiu Esse cara é bacana Achar que faz Ebi Minha energia emana de Nakedama Falei Krauk, isso foi sério Krauk de HB20 Levando o Basque pro cemitério Rima de 3, 2, 1 Ai meu mano, sem maldade Você não tá no microfone Você não mandou nenhuma rima boa com seu nome Falou tanto do Krauk, é fato Comandando com o pau do cara Que hoje o cara até acordou fraco Da hora Então não vou falar mais do Krauk, sou MC Meu nome eu vou falar, eu sou guri Por isso que agora eu te miro e eu não erro Krauk pode deixar quieto Esse aqui eu mato e eu nem me enterro Ele imita eu, ele imita o Chaya Por isso que agora bate bem legal Imitando o meu pão, imitando o outro Chaya Até porque eu falo que você não tem o original Eita que eu adeita por isso Que agora você vai apanhar, não adianta Você fala que eu sou o melhor do Chucky Pois no final de tudo hoje eu me parava Tá, 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 tá A voz que eu vou te ensinar Seu irmão é menino Falando do Chucky, não esquece que ele também É um pudeca, faz sino Por isso que no final de tudo Meu mano não arruma nada Vou comer se você vai ser bom E no final você me respeita Eu sou a rainha e tô dando uma quebrada Que bom e todo pouco eu faço dano Isso já existia, tá É, pra que existia Marechal Eu tô querudita por isso Que esse cara na minha frente bate o louco Pra quem é da velha geração Eu acho que você tá precisando Isso também deu um pouco Eu me deu jeito, Marechal O Manoel do meu estado Ah, burra pra caralho, morra Nem tá ligado Mas o bagulho é o seguinte Você ganhou rapidão Mostrou que você é de expolição Tu falou do Marechal Veio até a luz que me falou Mas não adianta você vir rápida Se não tem informação Aê, aê, aê Seu meu velho, mano Só que no final Então não vai nessa condutada Porque você sabe, né Caralho, tudo eu só Acho que eu tô batendo lá Lá, lá pro rei do truque Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê, aê Só no dia Minha coroa que me faz Só coroa que te fez Falou tanta merda Que só coroa de fez Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Tu mandou um verso bonito Só feio Acabou a hora do recreio Minha coroa de fez Tudo feio não proceder Ela vai time 2 Igual eu faço com você Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê O que você vai te falar Então é só daqui a palinha Eu sou brava, medicão Chega aí, respeita a rainha Bate em duas Foi o que eu vou dizer Ah, caralho Vai se fuder Bate em duas Igual eu vou fazer com você Pode partir Mas tem dois problemas Pra te resolver Inter, porra Aê, aê Aê, aê Eu tô de respeito Eu tô de respeito Eu tava tranquilo Em São Glócio E eu não tava quieto Eu uso a olho de frente Ficou duro igual uma Ai Joga-se em baseiro Mas assim que não é Tchá dobra Tchá medo Tchá da um tchá dele Tchá de boca Oi Oi Tchá da um tchá de boca Tchá da um tchá de boca Tchá da um tchá ladrâ Tchá da um tchá da né Tchá da um tchá Tchá da m'tchá Vai ter uma piu Tchá da um tchá da uma Medusa Vai ter uma luz Ai, bagulho tá decidendo Tchá da no papo Tchá da um tchá Que houve essa way Os caras falando da medusa, meu mano Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Puta que o caril, o filho não é seu Mas é fim, assumiu Pc eu chego bem tranquilo, o capo é psicológico Assumi o filho de Johnny, com o exológico O bagulho é muito sério mano, a casa não cai O baile aqui é nosso, mas a creche é do papai Eu falo aqui pra ora O cristal é bolado, eu rimo dois e passo a bola Morde a maçã, pai, morde a maçã, então vem, ó É senhor, é senhor, é senhor Fai é o Elita, boladão, veio lá do Orkut Ele veio com a bandidão assaltando o Hortifruti Mas aí pegou maçã, ele deu uma palinha Com a sacola do Mundial, botou no pai, feitando E quebra sua perna, seu Anderson Silva Aê, cê tá ligado agora em brasa, tô tipo um Spider, longe de casa Foi muito mal nessa piada Não foi um Anderson Silva, cê tava com a perna quebrada Tá vendo, cê caiu no B.O., hoje em dia cê não é criança Então rima melhor Você tá ali, três, dois, um, no tempo Ei, cê pode falar, como eu vou te explicar Uma coisa agora aqui, agora aqui eu vou falar Uma derrota, não tirar os dias de glória Uma luta com a perna quebrada, mesmo assim o melhor da história Mas eu falo que essa aqui é a resposta É assim mesmo, cadeira de roda e com um legado nas costas Fechou? Por isso agora aqui eu vou dizer Esse é o Real R.A.B. Por isso que você que a sua história funda Do que adianta contar a história Cadeira de roda ainda corcunda Aê, não reclame Hoje você sai daqui pior que o Corcunda de Notre Dame Aê, cê pode pá Agora aqui eu vou falando Que agora eu vou mandar Ele foi grande lutador e hoje tá corcunda Cê já foi um grande MC Hoje tem meu pé na sua bunda Tavim, vai chegando um mano agora nessa certeza Ai, criancinha Agora você é baba ovo Pega a decorada, volta no tempo e usa de novo Ai, igual você usou lá na porra da Zona Norte Tenta usar de novo e se tornar mais forte Tão tão medo que você tinha e não inflama Uh, criança Não desce da cama Não desce da cama Mas hoje o Moita desce pra lama Ai, cê pode pá Agora é o tempo Já que eu preciso decorar pra esse merda malucu Eu me aposento Demorou Decorar pra merda É tempo de crise Calma, amiguinho Você decorou pro crise Demorou pro Tiago Demorou pro Mike Z O porquê não decoraria pra mim? Porque são melhores de você Ai, cê pode... Quebrada, muito boa tarde para vocês Aqui quem tá falando é TH Diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí Que fazem aquele round Que é fora do padrão, tá ligado? Fora do padrão Aquelas rimas inteligentes Cê conhece algum MC assim Que faz rima inteligente? Eu conheço vários E hoje a gente separou Algumas rimas inteligentes pra você Já desce o like pra fortalecer Que aí, dessa forma A gente consegue bater a nossa meta De um milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência, viu, meu mano? Que tem muita gente pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas Bora, divide, é nó